Vai ter esse monumento aqui, que os turistas fazem fotos, era isso que a gente queria ter feito em todos os momentos da viagem. E olha só, nevando pessoal. Tá nevando. E a televisão nem era neve. Daqui pra baixo, na Argentina, não tem mais estrada. E o almoço hoje vai ser hambúrguer. Sejam bem-vindos a mais um episódio, talvez um dos episódios mais especiais do nosso canal. Pra quem tá chegando agora, nossa expedição 2023 começou no Brasil, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Viemos de carro até aqui e era pra ter terminado em El Calafate, Perito Moreno. Só que daí acabou acontecendo algumas coisas que a gente acabou decidindo conhecer o Ushuaia, né Fabio? É, não estava nos nossos planos conhecer o Ushuaia nessa expedição. Porém, nós vimos as placas ali, 500 e poucos quilômetros. Pra quem já tinha feito quase 6, né? É. E aí, resolvemos dar um pulo no Ushuaia. Então, embarquem nessa aventura com a gente e vamos conhecer juntos o Ushuaia, o famoso fim do mundo. Estamos muito próximos, mas acho que menos de 60 quilômetros. É, por aí. E esse lugar aqui é o Mirador do Passo Garibaldi, que é essa serrinha que nós subimos agora. E o visual é muito bonito. Tem os lagos aqui, aquele lá, o Fagnano. Esse aqui, se eu não me engano, é o Lago Escondido. Tem muita neve por aqui, olha só. Aqui tem uma estradinha que segue pra baixo. Tá completamente cheia de neve. Seguimos pra Ushuaia, então. E aqui está o nosso carro. Ele tá bem sujo, porque nós pegamos muito barro numa estrada ali da Ruta 40. Então, se você ficou curioso, procura aí. E olha só como é que está pra lá, pessoal. Muita neve. E olha só. Tchau, tchau. E é o fim do mundo mesmo, gente, como é longe, meu Deus. Pra vocês terem noção, nós fizemos mais de 7 mil quilômetros, só que a gente veio pela ruta 40, pelo lado de lá, não pela ruta 3, né, que é essa que vem no litoral. E agora vamos conhecer a cidade, né, esse aqui é o portal de entrada, você vem andando entre as montanhas e de repente você chega aqui. É, esse é o portal famoso e foi bem engraçado, porque a gente tem uma curvinha aqui e a gente conversando, tá, de repente, ó, tipo, chegou. A gente achou que ia vir de longe, assim, né, Fábio? É, tipo, tu vem chegando de longe, ah, o Shoya lá na frente, não, tu virou a curva de repente e tá aqui. Ah, tá aqui, entendeu? É bem legal, só que ao mesmo tempo, assim, você espera mais, sabe, tipo, boa, aquela emoção, assim. Mas é, mas é legal, tá aqui. É legal, nós estamos felizes, assim, porque, querendo ou não, foi meio que um sem querer pra chegar aqui e deu certo. É, então vamos lá conhecer, ver se é tudo isso que o pessoal fala. Entramos em Ushuaia, o guarda ali nem falou nada, nem olhou pra gente, tava mexendo no celular. E essa aqui é a primeira visão, então, né? É, assim, ó, por enquanto é isso aí, pessoal, nada demais. Vamos ver. É que, o que que acontece? Nessas cidades que neva bastante, é, tem bastante, assim, ó, barro, areia, é, tipo uma areia, assim, né, um pó, né, Fábio? Então, parece que a cidade é meio suja, mas não é suja com coisas, assim, na verdade, assim, tem sujeira, assim, ó. Tem, e lixo, é por causa do vento, né? É, é que como o vento tá muito, a gente até viu esses dias um caminhão de lixo carregando os lixos, meu Deus, até chegar onde vai descarregar o lixo, já voa quase tudo o caminhão, sabe? Então, também não vou culpar a prefeitura, né, quanto a isso. Os ventos são difíceis mesmo. E detalhe é que a gente não colocou nem no mapa, eu só tô seguindo essa avenida ali embaixo, uma rotatória, não sei se tem que ir por baixo ou por cima aqui, ou até vamos ter que dar uma olhada no mapa. Mas é isso aí, ó, é vida real, né? É. E aí, pessoal, a cidade é grande, viu? Olha. Acho que é pequena, mas não é não, viu? Nós colocamos aqui no Meps pra ir para o centro. E vamos juntos, é o que nós falamos antes, a imagem é de dentro do carro mesmo, né, porque é a vida real, né? Acabamos de chegar, também não conhecemos nada. É. E aí, vamos nos aproximando. Que tem que gostou. Vamos pegar aqui de esquerda. Um pouquinho mais. É aquele já dá... Eu não sei de quem que é a preferência. A cidade é no morro mesmo, viu? Nossa, imagina isso aqui com neve. Nossa, com neve, isso aqui deve ser um sabonete, viu? Essas subidas aqui. Ah, essa daqui é a... Aqui o mapa tá mandando ir pra esquerda, por causa do centro, né? Uhum. Olha aí. É, daí é aqui. Vamos seguir um pouco mais. Um baruluxo também, assim, tem a parte mais central, que é mais bonitinha, daí a parte da cidade mesmo, em si, onde as pessoas moram, é mais simples. Vou pegar a direita aqui e seguir pra cá lá. Vamos até naquela placa de turista, acho que deve ser por aqui, não, lá na frente, eu acho. Daqui a pouco a gente volta, aí. Cadê aquela plaquinha escrita do Shuaia? A gente todo mundo vai fazer fotinho. Tem a do portal, onde nós já fizemos. E tem a outra. Mas é uma cidade bem em FIFA, né, Elô? Sim, bastante gente, bastante carro por tudo. Ah, lá tem uma do Shuaia também. Vamos seguir mais um pouco, que a gente volta pelo outro lado ali, né? É muito engraçado, assim, a gente chega, é tudo muito diferente, né? Dá uns dois dias na cidade e a gente já fica meio local, quando a gente já começa a se achar. Com as cordilheiras ao fundo, o tempo não tá colaborando muito, tem previsão de chuva, de neve. Então vamos embarcar aí com a gente e ver o que que nos espera aqui no Shuaia. Lembrando que não estava no nosso roteiro, então a gente não tem o que que a gente vai fazer aqui, né? Não sabemos. Uma programação. Uma programação. Agora vamos seguir, achar aquela plaquinha do Shuaia. É. Nós íamos ali por trás, né? Dei, fizemos a volta e agora desse lado da água, no caso. Aqui ficou mais bonito. Porque tem as cordilheiras lá. E aí, putra, os caras apressados aqui, viu? É, aqui é bem diferente. Vou empurrando, sai da frente. Tem um mercado. Tem um mercado. Fechado. Só essa entrada não é por aqui. E outra coisa, tá? Olha a lombada. Você tem que passar quase zero por hora aqui, porque... Ó, aqui tem uma, Eló. É. O Shuaia. Vamos lá quem entra aqui, né? Nossa, quando eu vou lá pra Balneário Camboriú, eu falo, ah, turistada. E agora estou eu aqui, ó. Ah, também, né? Andamos tantos quilômetros, tá louco? Tem que fazer uma fotinho aqui, né? Sim, é. É essa. Assim, ó. Eu não vou falar, né? Acabei de chegar. Tem que conhecer mais a cidade, assim, né? Ali o início da cidade, ele estava meio feinho. Mas, assim, tive algumas cidades que a gente chegou. Esquel, El Calafate. Você chega, a cidade já é impecável, bonitinha, sabe? Mas é, cada cidade é uma cidade, né? Vamos pro centro depois ali pra conhecer. Minha gente! Gente, o vento daqui é congelante. A mão tá... Congelando. Congelada. A ponta do nariz, olha. Vai ali no like, deixa o like, viu? É. Porque, assim, ó. É difícil fazer o vídeo pra vocês, tá? Não é fácil sentar aí, é só assistir. Não é assim, não. Aqui existe bastante dedicação, tá? Dessa parte aqui. E, assim, ó. Quando nós falamos sobre vento... O carro vai querer vir aqui. Ah, pois é. Peraí. Quando nós falamos sobre vento... Ah, é vento, vento, vento. Quem veio pra Argentina sabe do que nós estamos falando. Às vezes a gente fica meio chato. Ah, é frio, é vento. Mas é que a gente quer passar a realidade pra vocês. Eu não vou fingir que tá tudo certo e, sabe? É... É tenso, pessoal. Não, e ó. O Fábio não tá nem conseguindo subir o drone na viagem. E daí, assim, ó. Só mostrar as bandeiras aqui como é que tá. Ah, vou mostrar. Agora abre. Abre o vídeo. Tá facinho, né? Só que, assim, o vento derruba muito a temperatura. Não dá pra ficar. Beleza. Olha aquela turista ali. Tá quase voando ali. É assim mesmo, pessoal. Vamos seguindo em busca daquela outra plaquinha lá, que é famosa. Esse aqui era o letreiro, né? Mas eu queria aquele um que... Eu sei qual que é. Sabe qual que é, né? Tem umas casinhas, assim, de... Tem que também lembrar, não pode esquecer, de achar o correio pra carimbar o passaporte com os carimbos do Chuaia. Ah, é aqui, ó. Dá pra ver pela quantidade de turista, né? Daqui a pouco seremos nós ali também. Aqui a gente tem essas casinhas, ó. Tem passeio de barco e tal. Ali tá a plaquinha do Chuaia. Ah, aquela plaquinha bonitinha. É. E aqui sempre tem muitos viajantes, né? Vamos ver se a gente acha um lugarzinho pra deixar o carro. E lá garante a nossa foto. Exclusivo. E chegamos aqui, onde tem as casinhas que vêm de passeio, que tem a plaquinha do Chuaia bonitinha. E aí eu falei pra ela, pô, a gente tinha que arrumar alguém pra tirar foto. E olha só que a gente encontra. Reencontra. Reencontra. A pata agora é desse tamanho, ó. É pequena. Nós encontramos o Ciro, ele é do Rio de Janeiro, né? Isso. Lá no Parque Perito Moreno, no caminho. E aí nem era o acaso da gente vir pra cá e a gente chegou aqui e encontrou ele. Olha que legal. A gente encontrou ele porque a gente tava fazendo um vídeo dele andando de moto. Isso, ele veio de moto, né? Veio do Brasil de moto. E eu vim cobrar meu direito autoral. A gente viu, filmou ele lá num caminho bonito de moto e ele falou, pô, eu quero esse vídeo e tal. E olha aí, esse é o guerreiro que a gente atira o chapéu. Tira o chapéu. Porque de moto, vento. Guerreiro mesmo é quem vem de bicicleta. Pô, bicicleta, né? Pelo amor. Sempre tem alguém mais guerreiro. É, sempre tem. Não, vai. Terrível, né? Legal. Mano. Você tira uma foto nossa aqui? Claro, agora. E o que que aconteceu? Nós estávamos ali na frente daquela plaquinha bonitinha do que todo mundo faz foto quando vem pra cá. Daí encontramos com o Ciro. Ficamos conversando, acho que uma hora ali pra mais. E daí começou a chover nesse meio tempo, né? Começou com o sagaroá. Baixou bastante a temperatura. E daí o Ciro acabou indo pra um lado. A gente veio tomar um chocolate quente aqui no restaurante e tá chovendo ainda. A gente nem sabe o que que vai fazer agora. Na verdade a gente tá meio que procurando um mercado pra comprar alguma coisa de... Que a gente não conseguiu comprar de manhã porque tava fechado, né? Mas pra tentar fazer uma janta. A gente não almoçou, só tomou um café da manhã. Talvez esse vídeo tu não deve ter visto, foi o episódio anterior, né? Isso. Mas o que acontece? Nas nossas viagens, às vezes a gente toma um café da manhã, o almoço pula, daí só vai jantar tarde, sabe? Isso é bem normal. Pra ainda mais assim, pra quem tá de carro, se a gente tivesse dentro do motorhome, era fácil. Porque vai no mercado, faz o almoço ali, tranquilo. Ou numa Kombi, sentadinho dentro, obrigado, no vento, na chuva. A gente até chegou a olhar o cardápio do restaurante, mas confesso pra vocês que nós estamos desenjoados de comer empanada, pizza, hambúrguer, batata frita, tipo a nossa alimentação tão uó, assim. Sim. E daí, tipo, agora talvez a gente até faria alguma coisa de comida, assim, alimentação, só que começou a chover. É. Vamos dar uma caminhada aqui no centrinho mesmo? Isso aqui é uma avenida de cima da praça, que era lá embaixo. E aqui tem vários restaurantes, tem Hard Rock Café, tem uns negócios mais famosos. Vamos caminhar aqui e vocês vão juntos. Vamos lá. Olha o tamanho dessa loja. De 10 mil. Seguimos a nossa caminhada aqui no centrinho, parou de chover, está até um céu azul. Dá pra ver, será? Olha lá. E daí tem uma vitrine aqui do lado que nós não resistimos. Desculpem se nós ficamos mostrando, às vezes, muitas coisinhas gostosas. Mas é que é gostoso, né? É gostoso. Depois vocês vêm pra cá também. Experimenta. Comprei esses churros de chocolate, que a gente já tinha comido lá perto de Bariloche, né? Isso, na outra vez, né? Ele veio com gosto de leite. E eu comprei pão de queijo tipo do Brasil, pequenininho, aqueles. Tá bom isso aí? Ó. É, a chuva passou. E olha que legal esse restaurante aqui, ó. Bodegon Fueguino. Bem rústico. Legal. E aqui é que nós compramos as coisinhas. Aqui, ó. Aí tu passa e vê, não tem como não comprar, né? Ó o pão de queijo. Pão de queijo tipo do Brasil. Mas o nosso até é melhor. E depois daquela garoa, quem diria que ainda ia sair esse céu azul bonito pra gente? Olha só. Agora a gente vai voltar lá onde a gente estava antes pra mostrar a plaquinha pra vocês lá. Dos turistas lá. E ali na frente fica aquele barco, ó. Dá até pra ver as montanhas ao fundo. Em frente ao canal de Beagle, tem umas casinhas coloridas que a gente já veio filmando pra vocês. Vai ter esse monumento aqui que os turistas fazem fotos. Nós estávamos aqui antes, daí encontramos o Ciro, começamos a conversar, começou a chover, enfim. Voltamos pra cá e olha só o sol, né, pessoal? Então, assim, se vocês quiserem fazer algum passeio aqui nessa cidade, nessas casinhas eles vendem pacotes de turismo, tá? Então, é interessante. A gente tá até vendo a possibilidade também de fazer um passeio desses. Depois da nossa caminhada pela rua do centro, dentro ali de Ushuaia. Nós viemos até aqui, pegamos o carro, fomos no Carrefour. Já conseguimos comprar algumas coisas. E daí retornamos pro mesmo lugar do lado do Motorhomem de Brasileiros aqui. Bem de frente pro canal Beagle. E o centrinho, ele tá aqui pra cima. O que que vai sair agora, Elô? Fala aí pro pessoal. Eu queria fazer um estrogonofe e champignon. Só que não tinha um champignon ali no mercado. Daí eu pensei de, ao invés de colocar champignon, colocar o atum colado que a gente tem aqui. Desculpa, atum em pedaços. Eu acho que vai ficar bom. Comprei hambúrguer também. Mas a gente já comeu tanto hambúrguer que eu preciso comer um arrozinho. Sabe? Então vai sair um estrogonofe com batata palha também. Isso. Aqui, no carro. Tá um final de tarde bonito por aqui. O vento parou, alagou aqui. O canal de Bigo tá um... Tá, eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Não vamos nem reclamar de frio agora. Nem reclamar de frio porque tá de boa até. Agora ficou de boa porque parou o vento. E como estamos aqui, a cozinha já tá pronta. Era isso que a gente queria ter feito em todos os momentos da viagem. Só que tinha extremamente muito vento. Com vento não dá, gente. Não dá nem pra armar a tarpa. É. E daí, olha só como é que tá aqui, ó. Completamente calmo. E as montanhas ao fundo, olha só. Lá vem chegando um avião. O pessoal tá aí curtindo o fim do dia. Aqui tem um dog, parece um husky. Olha que bonito, pessoal. Fim de tarde, aqui em Ushuaia. E vamos aos ingredientes do nosso almoço janta. Vai ter o atum. Vai ter aqui uma batata palha. A cebola roxa com manteiga. Tem aqui também um creme de leite. Molho de tomate e milho. Pessoal, o que que acontece? Nós trouxemos alguns produtos do Brasil. Mas vale lembrar que o produto tem que ser industrializado, né? Tipo assim... Fechadinho, né? Fechado, né? A gente trouxe molho de tomate. Trouxe uns enlatados. Trouxe milho. Trouxe feijão. E esses aí passaram na fronteira tanto da Argentina quanto do Chile. Então, é permitido trazer. As pessoas têm dúvida, né, Elô? É. Ah, o que que eu posso levar de alimento? Pelo que nós sabemos... Pra passar pelo Chile, ele não pode. Carne, ovo, salada, verdura, fruta. Eles jogam tudo isso aqui fora. Ovo, nós perdemos os ovos. Comprei de novo, entendeu? Comprei tudo muito pouquinho, porque como a gente não pretende ficar muito tempo aqui no Chuaia, pra depois não perder de novo, né? Então, dessa vez, a gente vai comer tudo antes de voltar. Enquanto eu faço nossa janta aqui... E muita coisa passa na cabeça, sabe? Cara, eu tô indo no Chuaia, fazendo janta de frente pro canal Bíblia. Tipo, como assim, sabe? E... Eu tava comentando com o Fábio. Eu tenho que ficar mexendo aqui pra não queimar. O lugar que eu menos imaginava estar numa quinta-feira, era aqui no Chuaia. Porque não tava no roteiro, realmente. Outra coisa que eu não imaginei, é que eu ia estar conseguindo fazer uma janta hoje no Chuaia, entendeu? Um lugar que venta sempre, tá frio sempre. E é o dia que... Assim, ó. O pôr do sol tá maravilhoso. É um entardecer lindo. São quase 8 da noite, ainda tem claridade. Não tem vento, que é uma coisa impressionante, desde que a gente começou essa viagem. E assim, é gratidão mesmo, assim, por estar nesse momento aqui. Estamos, de fato, com muita saudade da vidinha. Da família, enfim. Mas sabemos que a gente tem que aproveitar o momento presente. Que esse é o único que existe, né, gente? E o cardápio de hoje, então, é um estrogonofe, uma salada, um pouquinho de salada, porque era o que sobrou do tomate, do café da manhã, batata palha e um vinho argentino. E olha o pratão, pessoal. Olha aí. Isso aqui... Quem viaja sabe o valor de um prato quente. Gente, como é gostoso poder comer. Uma comida nossa, né? É. E assim, ó. Nós estamos à base de lanche hoje, né? Dia inteiro. É café. Só o café da manhã a gente tomou. E comeu o negocinho na rua ali só e deu, né? É. Não é fácil, sabe, gente? A gente não tá falando aqui a mil maravilhas. Mas, assim, eu prefiro curtir esse momento aqui agora com o Fábio e o Chuaia estar aqui fazendo isso, assim, sabe? Depois, isso aqui é férias, entendeu? Daqui a pouco a gente vai estar em casa, rotina normal, tudo vendo a vida passar. E olha, por essa, como nós já falamos, nós não esperávamos. Um céu limpo como esse. Tem estrelas no céu. Isso aqui tá uma lagoa, gente. Parado, completamente parado de vento. O aeroporto ali pra frente. E é isso aí. Partiu jantar. Comer antes que esfrie, porque tá frio. E isso aqui, eu acho que nos cinco minutos... Vai esfriar. Vai esfriar. Devidamente jantados. Cama pronta. Então, boa noite pra vocês. E até amanhã. E hoje um bom dia especial, diretamente do Chuaia. E olha só, nevando, pessoal. Tá nevando. E a previsão nem era a neve de hoje. E a vida continua lá, o cara correndo, tipo, normal. Normal, segue o day, né? E a previsão era a partir de amanhã. Mas olha que legal. E hoje amanhã foi assim, ó. Começou agora, na verdade. Começou agora. Tá fraquinho. Bem fraquinho ainda. Mas, pô, é legal. Nós estamos bem felizes. Dormimos aqui, ó. Nessa... Tipo, ó. Parece que o sol tá saindo. Pois é. Tu tá limpo. Mas pra montanha tá um pouquinho mais fechado, né? É, e engraçado que, tipo, tem pouca nuvem no céu. E a sensação térmica tá de menos quadro. Tá frio, assim. Olha só que legal, que legal. Legal, né? Tipo, é um presente, assim. Um presente, realmente. Nós estamos muito felizes. E o que nós vamos fazer agora? Desmontar o carro aqui rápido. Desmontar a nossa cama. E vamos seguir lá pro Parque Nacional La Pataya. Que é onde finaliza a Ruta 3. Fim da estrada aqui da Argentina. Olha aí, tá bem fraquinha. E como ela falou, aqui, ó. O céu tá azul, tá limpo. Desse lado, né? Mas as montanhas lá no fundo. Tá nevando pra lá. Aqui pra cima também, né? O centro do Chuaia, as lojinhas, tudo fica pra cá. Olha aí. A entrada do parque já é ali. Então, o que que acontece? Depois das 8 horas da manhã, eles cobram 10 mil pesos por pessoa. E se eu não me engano... Vou até ver o horário ali pra confirmar pra vocês. Então, a gente escreve aqui. Porque tem um horário pra iniciar a cobrança e terminar a cobrança durante o dia. E a gente veio mais cedo pra realmente não pagar, né? Porque 20 mil pesos já dá pra fazer uma janta. E chegamos no parque nacional. Tierra del Fuego, Bahia La Pataya. E aqui é onde finaliza a Ruta 3. Ou seja, daqui pra baixo, na Argentina, não tem mais estrada. Esse é o ponto final. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vou abrir o celular. E vou mostrar pra vocês aonde que a gente está exatamente agora. É muito emocionante. E assim, ainda fomos contemplados com neve aqui, quando a gente chegou. Porque no trajeto tinha parado e agora voltou a nevar e até mais forte. Talvez vocês estão conseguindo ver pelo vídeo. É realmente emocionante. Estamos muito felizes em poder trazer também essas imagens pra vocês, essas informações. O nosso dia a dia da nossa viagem como um todo, né? A gente gosta de mostrar pra vocês que é possível, sabe? Nós não viemos de avião, a gente veio de carro, dormindo no carro. Assim, é cansativo, mas ao mesmo tempo, quando você chega aqui e vive esse momento, você fala Cara, eu precisava estar aqui nesse momento mesmo, assim, estar contemplando isso. E vocês viram ali na placa? A quantos quilômetros está o Alasca? É, olha lá. 17.848 quilômetros daqui. Quem sabe, né? Um dia, né, Fábio? Quem sabe, né? Quem sabe? O que vocês acham? Seria uma boa ou não? É. E o mais legal também de tudo isso, de vir cedo aqui no parque, é que não tem ninguém. Só nós. Só o som do passarinho cantando. Então é isso, pessoal. Vamos fazer um café da manhã por aqui também, aproveitar esse lugar de muita paz. Caminhar um pouquinho aqui também. Tem algumas trilhas, tem umas trilhas um pouco mais longas. E a gente vai ver se vai fazer alguma coisa aqui, porque nós também queremos fazer o passeio lá de barco no Canal Beagle. Tem o Glaciar Martial, que é uma trilha também, enfim. Continua acompanhando, continua acompanhando que vai vir mais coisas. E olha aqui, ó. De carro, nós chegamos aqui. Muito legal. Muito legal, muito especial nevando ainda, por essa nós não esperávamos. O céu está até meio limpo, assim. E olha aí, essa é a famosa placa da Bahia Lapataya. Aqui finaliza a Ruta Nacional 3. Aqui sırada o a Ruta Nacional 3. Já tomamos o nosso café da manhã E agora eu vou mostrar para vocês A realidade de chegar Num horário um pouquinho mais tarde Aqui no parque Um passarinho bonitinho E olha aí Estamos aqui Só que o que acontece Agora começam a chegar vários ônibus Antes tinha mais um ali Dois Mais um ali E daí isso aqui fica cheio de gente Agora está de boa porque o pessoal está caminhando lá para frente Mas ali na placa Era fila para fazer foto Então assim Dica do embarque Venham cedo E outro detalhe também É que você não precisa pagar a entrada Antes das oito da manhã Ficamos de mostrar para vocês O mapa de onde nós estamos Olha aqui Google Maps América do Sul Nós estamos nesse pontinho Azul Olha lá Terra do Fogo Ushuaia La Pataya Ruta 3 Estamos aqui No final Daqui para baixo Nós temos somente O Chile aqui Puerto Williams Que é a cidade mais ao sul do mundo E deu pessoal É isso Olha só Mostra onde está o Alasca O Alasca Está para cá Cadê Fairbanks Enfim É por aqui E agora vamos juntos Caminhar um pouquinho aqui E como mostrei antes Já tem bastante turista Então Vai ter mais vozes Além dos passarinhos de antes Antes estava melhor Vamos ver Até onde a gente vai Não sabemos Quantas trilhas tem aqui Para ser bem sincero Tem algumas Que estão fechadas Eu acredito que é Por causa do período De frio De neve Porque O bom mesmo Para vir fazer trilha E aproveitar aqui Dizem que é mais No período do verão E aqui começa Um grande deck Inclusive Tem sinalização De que tem Acessibilidade Isso é legal A inclusão de todo mundo Nos passeios Nos parques Tem um córrego aqui E o interessante É que depois Que a gente Chegou aqui Em questão De 15 minutos Parou de nevar O sol abriu Isso aqui Estava tudo branco Estão vendo Como está úmido Aqui no caminho Estava cheio de neve E já derreteu tudo Olhem aí Como é que estava Antes Esse caminho aqui E aqui logo No início Tem uma trilha Senda de La Baliza 30 minutos De ida E tenta de volta 1.2 quilômetros E vale lembrar Para vocês Que essa região aqui Era habitada Por indígenas E tem algumas placas Explicando Como que eles faziam A casa Entre aspas deles Que era tipo Com madeira Em formato De domo Tipo como se fosse Uma oca mesmo Uma portinha Pequena de entrada E claro Eles faziam fogo Para se aquecer Aqui mostra também Que eles caçavam Lobos marinhos E foram achados Pontas de arpões Que eles datam Mais ou menos De 6.500 anos Atrás Então vocês imaginem Naquela época O povo vivendo Aqui nesse lugar E eu até estava Comentando para Elô Como que eles faziam Se hoje nós Com tecnologia Com roupa Quente Digamos assim Ainda sentimos frio E eles naquela época E uma curiosidade Para vocês também Por que que o nome Aqui dessa região Se chama Terra do Fogo Terra del Fuego Porque na época Eles faziam Muito fogo mesmo Para se aquecer E foi isso Que os navegadores Viram Avistaram Na época Quando eles chegaram E falaram Que era uma terra De fogo Por que? Porque os índios Faziam Para se esquentar Desse frio Viemos caminhando Aquela trilha Que eu mostrei No início Que é um quilômetro E alguma coisinha E o interessante É você ver realmente Os detalhes Da natureza Aqui da Patagônia E é uma natureza Diferente da nossa Do Brasil O Brasil Ele é aquele verde Verde Tudo bem Que nós estamos Em outra época Do ano aqui Mas tem muitos detalhes Cores diferentes Animais diferentes Sons diferentes Inclusive Cada pouco Fica caindo Alguns flocos De neve E o legal Sempre é Escutar a natureza Estávamos Andando na trilha E olha que interessante Essa árvore Aqui Isso aqui Foi um castor Que roeu Só que a árvore Não morreu não Ela está viva Olha Quer dizer Aparentemente Não morreu E chegando novamente Na placa E como nós já Falamos antes Venham cedo Evitem filas E venham de carro Também Porque de avião Chegar e tirar Uma foto Nessa placa Que eu acho Que não tem Tanta graça Nós saímos Da Bahia La Pataya Seguimos a estrada Lá no meio Tem um trevinho Que tem um restaurante E aí Ela vem até aqui Essa estrada E aqui Pessoal Chega Em mais Uma trilha Sendas Serro Guanaco Olha aí Quatro horas e meia De ida Então E de volta Das Seis quilômetros É bastante Dificuldade Alta E olha só Aqui para vocês Verem o mapa Ushuaia Para cá Nós estávamos aqui Nós voltamos Aqui por aqui Tem um restaurante Um centro de visitantes Bem grande Nós vamos passar ali Daqui a pouco E estamos aqui Olha só Você vem caminhando Aqui em quatro quilômetros Aqui já é a divisa Com o Chile Só que esse serro Deu Guanaco Aqui Ele vem aqui em cima Não dá para ver daqui Mas é interessante Quem tiver disposição Ó Só vem fazer a trilha E aqui dentro desse centro De visitantes É onde que tem banheiro Masculino Feminino E também tem um restaurante Tem umas coisinhas ali Porque lá para baixo Na Bahia E nos outros lugares Não tem banheiro Tá pessoal Então já fica a dica Para vocês também Banheiro aqui Olha aqui pra dentro É onde tem restaurante Lanchonete É um espaço bem bonito Tem bebidas e tal As famosas médialunas Sandwiches E aqui nesse parque nacional Da Terra do Fogo Tem um correio argentino Que é o correio do fim do mundo Ele fica suspenso Assim Tipo tem uma prainha Ele fica suspenso Na água E meu É um lugar Muito legal Assim Para tirar foto E tal É bem turístico Mesmo Sabe Só que o que aconteceu Nós chegamos aqui O portão está fechado Ali na frente Ó Tá escrito Proibido o passo De pedestre É passagem de pedestre Tá vindo um camarada Lá na frente Empurrando uma bicicleta Ali diz que também Que tem a trilha Que ela está fechada Agora E olha só Nós estamos aqui No pontinho azul E o correio postal Do fim do mundo Fica aqui É dois quilômetros Tá Dois para ir Dois para voltar Então Infelizmente Vai ficar para uma próxima Esse correio do fim do mundo Ah E o interessante também É que esse correio Ele funciona Tá E lá você consegue Um carimbo Para pôr no passaporte Um carimbo bonitinho Assim De fim do mundo E tal E os turistas gostam De mandar Postal para a família Infelizmente Nós Não vamos mandar desse Mas família Vai chegar para vocês Um postal Lá do Chuaia Que também é fim do mundo Estamos saindo Do parque Então Aqui só tem a cobrança De na entrada Deve ser igual Lá no Perito Moreno Agora nós vamos descer Aqui no trem Do fim do fim do mundo Ele fica bem próximo Do parque Deve dar um quilômetro Mais ou menos Esse aqui também É um dos atrativos Turísticos Aqui do Chuaia E para variar Mais um lugar turístico Cheio de ônibus Daí O que nós vamos fazer Vamos parar o carro Vamos lá ver Qual que é o valor Ele está saindo um Parece Ele está vindo No meio de ré Acho que eles estão Manobrando O maquinário Aqui nós temos Um exemplar Rousseau Tem a numeração Aqui E pessoal Ao lado Aqui É o campo Municipal Do Chuaia Daqui a pouco Nós vamos ali Fazer o nosso almoço Vamos lá Vamos juntos Ver o preço Quanto que é por pessoa Porque O que que acontece Uma coisa Nós já percebemos Claro Passeios turísticos Sempre tem um valor Um pouquinho mais puxado Sobre os valores Aqui tem uma classe premium Estão para adultos Ali 55 mil Deve ter alguma Refeição incluída E aqui tem a classe turística Só o passeio mesmo Então 23 mil Para maior de 13 anos Isso é que vale hoje Para nós Algo em torno De 140 reais Tem a lojinha de souvenir Área de embarque Informe E viemos aqui no campo Municipal Bem ao lado do trem Do fim do mundo Que está ali Vamos começar A fazer o nosso almoço E o almoço Hoje vai ser Hambúrguer Porém Para não ficar cheiro De fritura No carro Nós vamos pegar o fogão E vamos Usar aqui A parrideira Churrasqueira Como eles falam Aqui eles fazem assim Fogo de um lado Daí O pessoal Traz a grelha Óbvio Para colocar aqui Mas a gente vai colocar O fogão E aqui está protegido Do vento Coloquei bastante ração Para esse cachorro Ele estava Esse Estava com bastante fome E ele é bem grande Né Bonitão ele Ele está com uma patinha Machucada também Atrás Nossa Deu uns 5 minutos Parado aqui Já veio o bichinho E ele vai comer tudinho Vai comer né Vai Eu estou ali Fazendo o hambúrguer E olha só o bicho Comeu e está deitadinho Aqui ó Descansando Bonitinho Está dormindo nada né E olha aí Vida real Está aqui ó Estou fazendo A milanesa da Elô O hambúrguer dela Vegetariano Fiz um ovo também Manteiga Queijo cremoso Daqui a pouco Eu mostro a finalização E o trem Vem apitando Lá no fundo Cadê Só dá para ver A fumacinha dele lá Chegando Finalizei aqui O hambúrguer Milanesa Eu não sei o que que era Que é o da Elô Que é um vegetariano Olha aí Como é que ficou O que que vocês acham E ela está ali no carro Porque tem vento Está frio assim Sabe Vamos levar ali para ela Olha ali Os dois para mim? Sim Os dois para você Meu Deus O que vocês acham O que vocês acham Eu não tenho Não tenho Meio Eu não tenho Meio Eu não tenho Eu não tenho Meio Música E agora o meu hambúrguer ficou bom. Serão dois na verdade, né? Olha aí. Pãozinho, ovo, hambúrguer, queijo cremoso e ketchup. O que vocês acham? Está aprovado? Quem tem coragem? Música Devidamente almoçados e apesar de ter vento, deu tudo certo. Ali o abrigo da churrasqueira ajudou bastante. É bem melhor do que ficar fazendo na rua, assim, que às vezes vem vento de tudo quanto é lado, né? E agora vamos partir para o centro de Ushuaia. Queremos passar no correio argentino ali e depois fazer mais umas coisinhas por lá. Ver se a gente arruma um banho também e se der certo, mais tarde ainda, queremos fazer a trilha do Glaciar Martial. Mas vamos ver como é que está o tempo. Parece que está vindo uma chuva ali. Não sei. Vamos ver. Música Como eu falei mais cedo, o correio lá do Fim do Mundo da Bahia Lapataya estava fechado, mas nós chegamos aqui no centro e esse aqui está funcionando. E mandamos para a família dois postais com carimbo aqui do Ushuaia Fim do Mundo. Custou 1.800 pesos cada um e leva até... é 30? Até 30 dias para chegar no Brasil. E é bem engraçado, assim, porque tinha bastante turista fazendo isso também, sabe? Tinha ali um casal de coreanos e tal. E aqui eles também carimbam o passaporte com o carimbo do correio, né? Com a data que você passou por aqui, da Terra do Fogo também. E acho que era isso, né, família? É isso aí. É legal, né? Mandar uma lembrança para a família. Fica uma dica para vocês também. Quem vier aqui, além dos passeios, lugar para conhecer, manda um postal para a sua família. Vai ficar legal lá e eles vão gostar. E quem coleciona selos, também tem o casal de coreanos que estão comprando um monte de selos ali. Nossa, eles compraram um monte, tá? Mas assim, bem bonitos, sabe? Vale a pena. Bem bonitinhos. E voltamos aqui na famosa plaquinha do Ushuaia, onde tem os barcos de passeio, as casinhas que fazem os passeios, as empresas no caso, né? E nós estamos atrás para ver quanto custa um passeio de catamarã, de barco, enfim, para ver os leões marinhos, acho que tem agora. E pinguim não tem porque parece que eles já foram embora ou não é época ainda. E daí a navegação é aí para dentro, até no farol do canal de Beagle. Eu não esqueci o nome do farol, eu vou escrever para vocês. Bom, verificamos ali em duas, três agências de passeio. E o que acontece? Eles têm um passeio que é mais próximo aqui, para ir no farol, lobos marinhos. Esse está custando, quanto é, Lô? 28? 28 mil pesos por pessoa. Por pessoa? Dá em torno de 175 reais. E tem três horas de duração, né? É o passeio clássico, né? Daí tem um outro que você sai daqui, vai de ônibus até, agora não me recordo quanto tempo de estrada e quanto quilômetro, mas acho que era 75 quilômetros. Daí você desce, pega um bote e vai até a ilha dos pinguins e volta. Mas esse passeio dá em torno de seis horas. Deixa eu ver aqui, 75 mil. E daí o que acontece? Isso aí também vai roubar muito tempo para nós, sabe? Tipo, o dia inteiro envolvido nesse passeio, daí pega um ônibus, vai até lá, volta. Quanto que dá? Dá 468 reais por pessoa. É, esse do pinguim é mais caro, é puxado, né? É que assim, ó, se você vier, assim, para ver os pinguins, vale a pena, né? Só que a gente já gastou mais que isso só para fazer o passeio lá do glaciar, né? É, a gente já fez o glaciar, que era o que a gente queria nessa expedição mesmo. O shuai aqui é um bônus, na verdade. É, mas os passeios aqui são mais baratos que lá. Que lá, é. Até, assim, a cidade, a cidade de Alcalafate é bem mais carinha. Bem mais caro, é. Mas assim, turista não tem, né? Tem que vir com dinheiro. Tem que vir preparado, porque... Mas assim, eu estava falando para o Fábio, eu não... Sabe que você não está empolgado para fazer o negócio? E está tão frio, assim, e daí a mulher falou assim, ah, é... Você vai fazer a vistagem dos pássaros, o mais barato, do 28 mil, né? E dos lobos marinhos, mas não desce da ilha. Desce numa outra ilha ali que acho que não tem nada. Só faz uma trilhinha de 20 minutos, sobe no... Então, assim, é 3 horas e meia só para avistar. Pois é. Se fosse para descer e beleza. Então, a gente ainda não resolveu se vai fazer ou não vai fazer. Vamos ver, vamos pensar. Nós vamos agora subir ali em direção ao Glaciar Martial. Vamos ver se vai rolar trilha. Aparentemente está nevando lá para cima. Aproveitando que nós falamos do valor dos passeios, os passeios para fazer. Enfim, nós vamos encerrando mais um episódio da nossa aventura e expedição aqui pela Argentina, onde nós resolvemos em cima da hora vir para o Chuaia. Porque esse vídeo está ficando um pouquinho mais extenso. É, daí a gente vai cortar esse vídeo por aqui, terminar ele para vocês acompanharem o próximo vídeo. O próximo vídeo. Que daí agora, eu acho que a gente vai subir ali no... No Glaciar, né? No Glaciar ali. E depois procurar um banho, enfim. Mas acompanha aí porque tem aventura ainda. É isso aí, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Ah, até... Ah, mas peraí. O que? Se você assistiu o vídeo até aqui, se você gostou das dicas dos nossos passeios aqui no Chuaia, comenta aí, eu embarquei nessa aventura. E claro, não esquece de deixar aquele joinha para fortalecer o canal, para nos ajudar. Quando você faz isso, o YouTube entende que ele tem que passar esse vídeo para frente, para mostrar para outras pessoas, entende? Por isso que os YouTubers sempre pedem a curtida, o comentário, porque isso ajuda a favorecer o vídeo. E é isso aí, pessoal. Agora sim, até o próximo vídeo. Até o próximo episódio. E embarque nessa aventura. E fica mais, sabemos que é assim no inverno. Pessoal, aqui é uma regra municipal do Ushuaia, tá? Você tem que ter... Tem os seus prós e tem os seus contras. Tá frio. Eu não consigo. Bem-vindos ao Chile. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.